Música Olá, este é o Panorama IPEA. O Banco dos BRICS foi criado para investir na infraestrutura dos países em desenvolvimento. O novo Banco de Desenvolvimento, conhecido como Banco dos BRICS, foi criado pelas nações que integram grupo de países emergentes. Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. E pretende ser uma alternativa ao Banco Mundial e ao Fundo Monetário Internacional. A criação da instituição foi oficializada em julho deste ano e a expectativa é que comece a operar até meados de 2016, financiando projetos em infraestrutura e desenvolvimento sustentável, inicialmente para países do bloco e posteriormente para outros países em desenvolvimento. Esse banco surgiu pelo seguinte, ao longo dos últimos anos tem se constatado que as necessidades dos países em desenvolvimento na área de infraestrutura são muito grandes. E ao mesmo tempo, existem recursos no sistema financeiro internacional procurando lucratividade, porque como as taxas de juros nos países desenvolvidos estão muito baixas, então as pessoas que têm recursos estão procurando oportunidades, investimentos mais lucrativos. E a ideia é que o banco faça esse meio campo, capte recursos com essas pessoas que estão procurando investimentos mais lucrativos e dirija para projetos de infraestrutura em países em desenvolvimento, mas a ideia é que ele possa captar recursos baixos, porque ele vai ter uma estrutura de capital bastante sólida e a ideia é que ele tenha também uma carteira de empréstimos bastante viável, de forma que ele tenha uma boa classificação de risco, possa captar barato e emprestar mais barato para os países em desenvolvimento. O direcionamento dos recursos, o investimento, é voltado não só nos BRICS, mas em todos os países em desenvolvimento. Então, você está falando de países da América Latina inteira, África e da Ásia também. E além da sede em Xangai, já está previsto um acordo, uma sucursal na África do Sul para atender os projetos do continente africano. Então, há um benefício grande para todo esse lado emergente, global, e que também já está aberto à adesão desses países, ele já nasce com essa prerrogativa, com essa visão. Ele vai demandar o envolvimento dos cinco países muito diretamente, ele vai estar sendo visto com lentes de aumento, o mundo financeiro e o mundo político vai estar de olho nesse banco, como vai ser, que tipo de coisa ele vai financiar, como vai financiar, como vai cobrar. É um conjunto de interrogantes bastante grande. Mas, ao mesmo tempo, há uma expectativa muito grande, positiva, em relação à contribuição que uma instituição com essas características possa vir a dar para o financiamento de projetos nas economias emergentes. Para saber mais detalhes sobre o novo banco de desenvolvimento, vamos conversar com Luiz Antônio Balduino Carneiro, secretário de Assuntos Internacionais do Ministério da Fazenda, e Ivan Oliveira, coordenador de estudos em relações econômicas internacionais. Bom, bem-vindo Luiz, bem-vindo Ivan. Ivan, esse banco vai surgir como uma opção de financiamento, especialmente para projetos de infraestrutura, nos países em desenvolvimento. Agora, já existem outros bancos, como o Banco Mundial, o Banco Interamericano de Desenvolvimento. O que há realmente de novidade nesse banco dos BRICS? É importante a gente entender o contexto em que o banco foi criado. Quer dizer, no período pós-crise de 2008, uma série dessas instituições multilaterais de auxílio e financiamento ao desenvolvimento, elas passaram, não só essas instituições, mas também as instituições privadas e públicas, nos mais diversos países, inclusive, desenvolvidos por uma série de reajustes. No campo multilateral, o que a gente observa é que diversos países importantes, principalmente os países em desenvolvimento, como o Brasil, começaram a bater no teto do capital possível de ser emprestado a esses países. Então, havia uma pressão e uma necessidade, dadas as condições de desenvolvimento e as necessidades de financiamento desse desenvolvimento em países como o Brasil, de ampliação do capital desses bancos multilaterais, a fim de que se ampliasse também as oportunidades de financiamento para países em desenvolvimento, em particular. E muitas das instituições que estão hoje colocadas no cenário multilateral são ainda controladas por países desenvolvidos. Então, particularmente a partir de 2010, quando se houve um primeiro momento de ajuste no próprio Banco Mundial, os países desenvolvidos se colocaram muito claramente contra qualquer discussão no curto prazo de aumento de capital que levasse a uma perda relativa de influência deles em instituições multilaterais financeiras. Daí surge, então, um contexto propício à criação de um banco pelos cinco países dos BRICS, que também é um grupo forjado ali no pós-crise de 2008, e que tem claras necessidades de financiamento de desenvolvimento, em particular Brasil e Índia e África do Sul. O fato de serem países, em geral, tomadores de empréstimos nas grandes instituições multilaterais financeiras existentes deve trazer para o novo Banco de Desenvolvimento um elemento importante que é a mudança nas regras de concessões, de condicionalidades e os esquemas de salvaguardas que comumente são colocados, particularmente pelo Banco Mundial. Agora, não são só os cinco países que formam os BRICS que vão poder participar e vão poder tomar empréstimos, né? Não, como o próprio Article of Agreements coloca muito claramente, está aberto a todos os países que fazem parte das Nações Unidas, e os BRICS são os membros fundadores e manterão sempre a maioria do capital no banco, salvo enquanto 55% é o mínimo do capital possível de ser alocado aos BRICS. Agora, como é que vai ser feita exatamente essa divisão, essa capitalização desse banco, Luiz? Há cotas para cada um dos cinco países, para um capital inicial da instituição? É, o capital inicial do banco são 50 bilhões e cada um dos cinco países entrarão com 10 bilhões, sendo que desses, 2 bilhões serão efetivamente integralizados, né? Em parcelas, em sete parcelas e os demais 8 bilhões serão exigíveis, né? Caso o banco necessite em algum momento. E com esse capital o banco irá no mercado internacional, como os bancos fazem normalmente, vai emitir títulos, vai alavancar esses recursos e fazer os empréstimos, então, para os países clientes. Agora, esses empréstimos devem começar já em 2016? Essa é a intenção, né? É um desafio, o banco está partindo do zero, né? É a montagem de um banco a partir do zero, diversas políticas precisam ser definidas, o próprio escritório do banco precisa, enfim, tudo está por ser feito. Mas a expectativa é de que a partir de meados do... O presidente mencionou, o presidente do banco, né? O Kvy Kamat, que em abril de 2016 talvez fosse já possível começar os primeiros projetos. Perfeito. O Ivan, para a economia brasileira, qual vai ser o impacto, né? O que muda com a instituição desse novo banco de desenvolvimento ou o banco dos BRICS? O Brasil tem claramente o desafio de lidar com a produtividade, quer dizer, o Brasil tem... E um dos elementos centrais para lidar com o aumento de produtividade do país é reduzir o... O custo do Brasil que muito vem da infraestrutura deficitária que nós temos no país. Então, infraestrutura é definitivamente um tema muito caro aos projetos de desenvolvimento que estão colocados no país no futuro próximo. Então, o banco deve vir a somar tanto no nível doméstico, quer dizer, eventualmente com projetos específicos que sejam financiados no próprio Brasil. Mas acho que também tem uma dimensão importante que tem a ver com a economia brasileira, principalmente na área de exportação de serviços, também de bens, que é a participação do banco na América Latina, quer dizer, que é a região próxima, a região, principalmente América do Sul, de grande influência do Brasil, como player econômico e político. E eu acho que o banco pode casar muito bem com o BNDES. O BNDES hoje já tem uma atuação bastante importante na América do Sul, mas o BNDES não pode financiar o fornecedor local ou a empresa local onde uma, vamos dizer, empreiteira brasileira está construindo uma barragem, por exemplo. Eu acho que o casamento entre o BNDES financiando o exportador de serviços brasileiros e o banco, por exemplo, financiando a infraestrutura que vem daquelas empresas locais, pode ser, enfim, um casamento interessante que traz benefícios à política externa brasileira para a região, melhora as condições de desenvolvimento da América do Sul e da América Latina, enfim, onde for colocado, e com benefícios diretos também na área de exportação de serviços para o Brasil. Perfeito. Essa é uma novidade em relação aos outros bancos multilaterais, em relação à sua pergunta anterior. Em relação ao Banco Mundial. Exato. O Banco Mundial, BID, Banco Africano, em geral, eles têm uma grande dificuldade de fazer cofinanciamentos. Eles fazem financiamentos paralelos, quando um banco financia uma parte do projeto, o outro financia uma outra parte, mas separada. No caso desse novo banco de desenvolvimento, a ideia é que ele possa fazer, de fato, cofinanciamento de projetos junto com o BNDES, no Brasil e em terceiros países. Perfeito. Isso. Agora, o Ivan mencionou, Luiz, que é o primeiro banco, então, que não vai ser liderado, o primeiro banco dessas proporções multilaterais, que não vai ser liderado para um país ou da Europa ou da América do Norte. Na sua opinião, isso realmente muda a geopolítica ou o impacto, por enquanto, é imprevisível ainda? A própria existência do banco já reflete uma mudança que já ocorreu, que é a maior importância relativa dos países emergentes e a tendência é que essa importância vá crescendo. A expectativa é que a taxa de crescimento dos países emergentes ao longo do tempo seja maior do que a dos países desenvolvidos. E esse banco é um banco que vai crescer, é um banco que tem uma vocação global, ele está aberto a todos os países. E, quer dizer, qual será o impacto no longo prazo é difícil a dizer, mas será significativo pela sua importância de capital e pelo seu foco em infraestrutura, que é uma área muito carente, né? Perfeito. Muito bem. Bom, no próximo bloco, o papel do Banco dos BRICS na governança global. Fique com a gente. O Panorama IP está de volta com o debate sobre o Banco dos BRICS. Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul somam juntos cerca de 3 bilhões de pessoas, com um produto interno bruto estimado em mais de 16 trilhões de dólares. Os cinco países são sócios fundadores da primeira instituição multilateral envolvendo vários continentes, o Banco dos BRICS, que financiará investimentos, sobretudo, em infraestrutura e desenvolvimento sustentável. A Índia será o primeiro país a ocupar a presidência da instituição. A sede do Banco será na China e a África do Sul receberá o único escritório regional, localizado na cidade de Ruanesburgo. O capital autorizado de 100 bilhões será formado por recursos dos BRICS, mas outros países das Nações Unidas poderão, no futuro, vir a fazer parte do Banco. Bom, Luiz, o Brasil vai ocupar a presidência do Conselho de Administração do novo Banco de Desenvolvimento. Você, inclusive, sendo o responsável por esse conselho no primeiro momento. Quais são essas atribuições, Luiz, o que pode esperar da atuação do Brasil nessa tarefa específica? Bom, as principais atribuições do Conselho é aprovar as políticas do Banco, aprovar os projetos e monitorar, acompanhar a atuação do Banco. Nessa presidência brasileira, que vai durar os primeiros cinco anos de vida do Banco, acho que o grande desafio é justamente montar o Banco, estabelecer as suas políticas iniciais de maneira que ele seja um banco flexível, um banco ágil. Acho que esse é um dos grandes desafios, que ele evite alguns dos erros dos bancos multilaterais já estabelecidos, mantendo-se justamente como um banco bastante ágil, enxuto e que use muitos instrumentos, que seja flexível no uso de instrumentos financeiros para poder ajudar os países clientes. Perfeito. O surgimento do banco, ele também nos permite pressupor que há uma certa insatisfação com a governança econômica mundial. O banco seria fruto também, um resultado dessa insatisfação ou não? Sim, eu acho que o tema que une os BRICS no primeiro momento é justamente essa ideia de reforma da governança econômica global, e particularmente das instituições de Bretton Woods. Exatamente, tanto o novo Banco de Desenvolvimento quanto o CRA, que é o Arranjo Contingente de Reservas, sinalizam para uma cooperação com as instituições que estão colocadas, enfim, a FMI e o Banco Mundial, mas também para uma insatisfação com a forma como elas estavam sendo geridas e essa dificuldade em fazer reformas que reflitam a geopolítica e a geoeconomia atual. Quer dizer, é inconcebível que países como China, Índia e Brasil não tenham mais poder de voz em grandes organismos internacionais. E o banco, acho que encontrou o momento certo, os BRICS estavam se posicionados no momento certo de crise, encontraram e diagnosticaram na realidade econômica internacional a oportunidade de criação do banco, que vai funcionar como esse intermediário de liquidez internacional e a necessidade importante de demanda, importante de financiamento para infraestrutura e projetos de desenvolvimento sustentável, e tentar lidar, ou pelo menos levantar recursos que busquem reduzir esse gap entre as necessidades de investimento em infraestrutura e a disponibilidade de dinheiro no mundo para tal. Perfeito. Luiz, você havia falado sobre o papel no Conselho de Administração e da importância de se acompanhar o trabalho do banco, desempenho do presidente, dos vice-presidentes. Agora, na sua opinião, há um risco também de utilização política do banco e há mecanismos também para se impedir esse uso político? Olha, o estatuto do banco define muito bem os poderes do banco, os seus objetivos e agora nós vamos detalhar, digamos, regulamentar esse estatuto com as diferentes políticas, as políticas de crédito, enfim, as políticas de salvaguardas, há uma preocupação com o impacto dos financiamentos na área de meio ambiente, o banco vai ter uma preocupação forte com isso. Enfim, o banco será transparente, de maneira que eu acho que o fato da representação ser bem equilibrada entre os BRICS e, digamos, as regras serem bem definidas, esse risco é mínimo. É bem limitado. Só complementando sobre isso, eu acho que um ponto também que o News Brics, e acho que isso vem desde, o Balduini pode falar melhor do que eu, vem desde o início das discussões de criação do banco, que é, o banco vai ser criado para ter o melhor rating possível, provavelmente melhor rating nas agências de rating do que os próprios países, o que significa que esses países terão acesso a um capital mais barato do que eles normalmente teriam no mercado financeiro. e para ter esse rating elevado, e esse é um elemento central, eu acho que, da gestão do banco, é necessário, e acho que o Articles of Agreements, o documento que cria o banco é muito claro nisso, uma série de procedimentos, tanto de estrutura de capital, como colocou o próprio embaixador Cozendei, sólido e equilibrado entre os países, quanto também de mecanismos de checks and balances, que permitam com que eventuais deslizes não sejam prolongados, e assim o banco mantém uma estrutura bastante eficiente, e que, de fato, garanta um rating ao banco de primeiro nível, para que ele consiga funcionar plenamente. Agora, você havia mencionado, Ivan, no primeiro bloco, um possível arranjo de atuações entre o Banco dos BRICS e o BNDES, por exemplo, para uma atuação mais local, mais regional. Há algo já previsto também no Estatuto do Banco quanto a isso, quanto a relação do novo Banco de Desenvolvimento com bancos nacionais, bancos regionais de desenvolvimento, porque aqui no Brasil a gente tem o BNDES e alguns bancos também, que ainda são a herança dos antigos bancos de fomento estaduais, há algum tipo de protocolo para essa relação? Há essa ideia assim, inclusive em UFA, recentemente, o Baldino pode falar um pouco melhor do que eu, foi feito um protocolo, um acordo entre os cinco principais bancos de desenvolvimento de cada um dos cinco BRICS com o novo Banco de Desenvolvimento, já prevendo parcerias em diversas instâncias, que acham que vão ser desde, no primeiro momento, staff de um banco que pode auxiliar na área de projetos específicos na região, até cofinanciamento de grandes projetos e etc. Isso está bem engendrado então já. A intenção é de que essa cooperação seja bastante ampla. De fato, os cinco bancos de desenvolvimento dos países assinaram um memorando de entendimento para a cooperação com o novo Banco de Desenvolvimento, o Banco dos BRICS. Já houve uma primeira reunião dos presidentes dessas seis instituições. já começam a haver contatos em relação a possíveis trocas de pessoal e de troca de experiências, de maneira que essa cooperação vai ser muito ampla e profícua para os dois lados. Perfeito. Agora, quando a gente fala de financiamento para infraestrutura em países emergentes, também para uma maior implementação de iniciativas de desenvolvimento sustentável, a gente costuma falar também de redução de desigualdades sociais, um caráter também, um papel mais social da instituição. Na sua opinião, Luiz, o banco também vem ao encontro dessa iniciativa de promover uma redução de desigualdade nos países onde ele vai atuar? Certamente. O Banco, o objetivo é financiar infraestrutura e projetos de desenvolvimento sustentável. No conceito de desenvolvimento sustentável, vale lembrar, há o componente econômico, o componente ambiental e também o social, que quer dizer exatamente essa questão de superação de desigualdades, enfim, de melhoria da qualidade de vida da população. Então, idealmente, os projetos a serem financiados pelo banco no futuro terão que examinar todos esses lados. E não há nenhum impedimento a que o banco financie também projetos na infraestrutura social, propriamente. Perfeito. Agora, Ivan, a situação econômica na Rússia não é muito boa, para o Brasil também não há previsão de crescimento esse ano, e a China começa a dar alguns sinais também de um crescimento um pouco menor de seu produto interno bruto. Esses fatores, na sua opinião, podem ter algum impacto no desempenho do banco num primeiro momento ou não? Acho que não. Eu acho que o acordo está bem amarrado, os desembolsos são bem programados e não são nada fora do orçamento possível para cada um dos países. É claro que o contexto de crise, principalmente em dois dos BRICS, no caso Brasil e Rússia, dificulta um pouco a dinâmica econômica, a interação entre os próprios BRICS, talvez em conta de algumas novas agendas no campo econômico. Mas, ao mesmo tempo, é uma oportunidade para o próprio banco, e aí para o Brasil sair da crise que está, a agenda de investimento em infraestrutura é colocada como muito importante, enfim, tem o programa de investimento em logística recentemente lançado. Então, a crise em algum deles pode ser um elemento importante de teste, de projetos pilotos do próprio novo banco de desenvolvimento, que, de alguma forma, estaria auxiliando no processo de criação das bases para o novo crescimento nos próprios BRICS. Quer dizer, eu acho que a crise deve ser vista mais como uma oportunidade para o banco também mostrar serviço em alguns dos BRICS e via, assim, um importante fornecedor de financiamento para infraestrutura e desenvolvimento sustentável. Perfeito. Agora, no caso brasileiro, Luiz, já há uma previsão de investimentos do banco em alguns projetos específicos de infraestrutura? E, caso não haja, quando que a gente deve ter uma ideia desse calendário, de uma programação de investimentos no Brasil? Bom, no momento há discussões, estão sendo levantados os possíveis candidatos a serem financiados pelo banco, e o nosso objetivo é que, já a partir de abril, quando o banco começar, de fato, a conceder os empréstimos, que o Brasil também já esteja preparado para receber os financiamentos. Perfeito. Muito bem, bom, queria agradecer, então, a presença do Luiz e do Ivan aqui no Panorama IPEA. Eu agradeço, em especial, a você que nos acompanhou. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.